Olá, hoje vamos fazer um suco de açaí excelente para o funcionamento intestinal e para te dar energia. O ingrediente principal dele é o açaí. O açaí orgânico, livre de açúcar e xarope. A bebida vegetal, zero gordura, zero glúten e principalmente o mix de fibras solúveis, que auxilia no intestinamento funcional. Uma outra forma de consumo é ele mais concentrado, dando forma de um mousse, acrescentando dois ingredientes, a granola e o leite de coco em pó. Não perdendo nenhum tipo de propriedade e continuando no foco, que é esse energético e auxiliando no funcionamento intestinal. Esse suco de açaí, os melhores horários para estar consumindo é no período da manhã, no café da manhã e como pré-treino, por ele ser uma fonte energética e também auxiliar no funcionamento intestinal.